Olha quem tá aqui! Faz tempo que a gente não se vê aqui no DailyVlog desse jeito assim, começando o DailyVlog. E vocês sabem que quando eu começava o DailyVlog do Cris era pra quê? Bom dia! Eu tô falando baixinho por quê? Porque o Cris tá dormindo. Me acordar o senhor tá todo bicho! Ô princesa, vamos acordar aí, né filhão? Vamos! Olha aí, ó! Que isso, mano! Três horas da tarde, tô com fome! Nossa! Nossa o quê, mano? Acorda! Não! Acorda aí, mano! É três horas da tarde, eu tô com fome! Vamos aí, mano! Vamos comer, mano! Picanhona! Hum, picanha! Quer sair da fumacinha? O cheirinho delícia! Oito horas ainda, mano! Que oito horas, mano! É três horas da tarde, desgraça! Você que tá moscando! Três horas, hein? Vamos aí comer, mano! Pô, porra! Fazendo um zoom no ângulo que te fortaleça! Vambora, vamos comer! Vamos! Sabe por que eu acordei tarde hoje? Por sua culpa, mano! Por que a minha culpa? Por sua culpa? O que aconteceu ontem? Quem fez aniversário ontem? Eu que fiz aniversário ontem! Quem arrastou ontem com os amigos? Vinte aninhos, velho! Ele fez vinte anos ontem? E ele fez o dia dos sonhos dele! Eu não entendi nada do que aconteceu ontem, mas... Só sei que acordou três horas da tarde! Só sei que eu acordei agora! Agora a gente tá indo pra segunda parte do meu sonho, que é o quê? Que é comer! Mas hoje você não... Não é seu aniversário mais! Pode ser, né? Mas você precisa comida pra manter o... Semana do aniversário, mano! A sua música tema será que vai mudar esse ano? Já era, mano! Eu tô magro, velho! Você não cansa de me zoar? Não é isso aqui, velho! Olha a sua música tema! Olha lá! Vai começar a sua música tema, hein? Se você levantar isso aí! Olha isso aqui, olha! Só um gordinho gostoso! Gordinho gostoso! Só um gordinho gostoso! Tocou a música tema, não tem como! Mas você tá igual? Não tô igual, não! Eu emagreci um pouquinho, velho! Um pouquinho, mano! Um pouquinho emagreci, mano! Mas tudo bem, mano! Não tô te julgando, não! Tem que ficar gordinho mesmo! É gostoso! Ser um gordinho gostoso! Ó! Eu tô na saladinha só, mano! Tá bom! Chegou a polenta, ele arregalou o oi! Aí agora que ele ia comer, ele tava fingindo! Quero ver dar uma colherada, velho! Dá? Dá, mano! Não dá, velho! Não tava comendo? Não consigo, mano! Eu tento! Mas eu não consigo! Você quer fazer projeto TED? Ficar magrão também? A gente tá magra! Que horas são? A gente tem que tomar na... Não é? Oito horas? Pera! Tô sem querer, moço! Três e quarenta e quatro! Ah, mano! É que eu achei que era... Achei que era o quê, mano? Nada! Ah, não tem nada! Oito e sete! É nóis, parça! Feliz aniversário! Valeu! Deixa eu colocar? Agora vai, parça! Olha lá! Ó o molhinho que é! Até brilha! Brilhou, hein? Até brilha! Olha pra cima! Barulhinho da felicidade! O cara tá apaixonado pela carne! Isso aqui é Modely Vlog 2014, mano! Faz tempo que eu... A gente faz o negócio, come, pronto! Depois fala assim... Hummm... Só pra deixar o pessoal com vontade... Mas a gente... Deixa a galera com vontade, mano! O saco tá toçando! Cala lá! Não para de mexer no celular! Depois fala que eu só fico mexendo! E eu fico aqui na minha, né? Faz esperando! Tô mostrando que você só pegou no celular, só! Você é uma fusão! Você só peguei agora! Só pegou agora! Conseguiu recapular todas as vezes em todos os daily vlogs antigos que você pegou no celular também! Não! Não! Mas foi nesse esquema assim, mano! Eu tava aqui de boa! Aí eu pegava o celular e ele fumava! Mesma coisa, ó! Você fica o dia inteiro no celular, irmão! Ah, para! E o Rafa toda hora tá assim! Olha lá! Coisa de velho do caramba! Depois do almoço pega um cafezinho! Ah, eu sou o Fernando! É um... um Nespresso, por favor! Ah lá! Esse cara acabou de limpar, mano! É? Tem nada de cerveja, mano? Pão integral, velho! Ô, mano! A gente acabou de almoçar, mano! Parsa, olha aqui! Quem que você come isso aqui, mano? Pô, integral, né, mano? Ah, tá tomando chazinho, ó! Tô falando que o bicho tá ficando velho! Colocou um... Que que é isso aqui que tá fervendo, mano? Isso aí é pra fazer meu chá, né, parça! Pra fazer o quê? Meu chá, né? Ah! Serve meu chá aí, parça! Já tá pronto, já? É só botar ali, ó! Eita! Eu nunca conheci um negócio desse, né? Esse aí é pra fazer chá, mano! Só a pessoa que faz muito chá! Aí eu comprei esse chá ali, ó! Foda! A água ferve em um minuto! Cê tá ficando muito velho, mano! Não! Ai, desgraça! Eu tô virando homem de família, né, parça! Homem de família, só! Olha, ó! Geladeira do menino! Mano, é que eu tô... Como chama isso aqui? Eu tô com... Isso aqui é boa? A galera é... Que a galera é... Deve ter algum pai médico aí! Chega pro seu pai, que é médico, e fala assim... O Cris, ele tá meio mole, e ele tá com uma bola aqui na garganta, aqui no cantinho, ó! E não é cachumba! Não é, mano! A cachumba é aqui em cima! É a bola do meu saco! Eu... 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 Eu peguei a bola do Rafa, coloquei na boca e fico... Engoli! Aí, travou! Aí eu tô com essa bolinha aqui, mano! E tô metido com febre! Então, pergunta pro seu pai médico aí! Eu dei o sintoma, agora eu quero a solução! Eu quero comer, eu tô com fome! Tem o quê? Essa coisa aqui que eu não sei como chama! É pão integral, mano! Sete grãos! Pão integral! Sete grãos! Não! Não, para! Mamão! Essa coisa só pra esquentar a água! Pô, você quer me destruir, né mano? E manga! Manga, mamão e banana! Vou falar mais nada! Nem louça tem na pia! Eu lavei, né? Ah, louça não lavei não! Foi a louca! É... Não! Você come o quê, mano? Pizza! Hamburguês! Ô mano, mas sabe uma coisa que faz sempre que a gente não faz? Papo de pia! A vinheta é a mesma! Mas o papo... Ah! É diferente! Você é louco! Papo de pia! A vinheta é a mesma! Opa! A vinheta é a mesma! Mas o papo... Ah! É diferente! Porque a gente quer um vegano! 2014, mano! Você tava mais magrinho! Eu tava parecendo um passarinho, velho! Mas, mano... Onde tem copo aqui, velho? Você não sabe onde tem copo na minha casa? Não! Aqui, ó! Ah! Ah, é aqui embaixo! O Ted saberia, mano! O Ted, o Mauro... Também o Ted você chama mais vezes pra vir pra cá, né mano? Ah, eu? Eu? Ah! Foi o aniversário do menino? Vou fazer o quê? Vou chamar ele pra lá em casa! Lógico que não, parça! O Ted eu chamo só 15 vezes por mês! Só 15 vezes por mês! De boa! 2014 eu morava na sua casa! É verdade, parça! Você ia lá! Você só ia embora no final de semana! Eu estudava ainda, mano! Você tava na escola, mano! Tava no último ano, mas... Eu tinha terminado a escola há dois anos e você tava terminando a escola! Ah, eu nem ia! Lembra? Eu lembro que segunda-feira o Rafa falava assim... Cris, vou dormir na sua casa segunda, tô vindo de Campinas! E eu vou ficar na sua casa até quinta! Mas e a escola? A escola espera! Eu só ia pra fazer... Ó! Não sigam esse exemplo, hein! Papo sério! Mas eu só ia pra escola só pra fazer prova e trabalho! Só pra me entregar trabalho! Eu não gostava de ir pra mim, né? Se falando na moral, tá ligado? Não, mas é que assim... É a escola pública! Eu não sou um cara burro! Eu, pô, não sei o livro, né, gente? Eu sou um cara idiota! Mas eu estudava em casa, por conta própria! Mas é verdade! O Rafa, você tem um cara que era inteligente, você tem um cara que me ajudou muito no projeto do livro, eu não tô sendo irônico, não! Era um vídeo do Rafa! Não, cara, é verdade! O Rafa... Vocês saberiam... Ah, quando que o Rafa começou? Quando que o Rafa começou? O Rafa, ele tinha blog, ele escreveu em blog, ele tinha umas coluna foda, ele escrevia bem pra caralho! É que ele nem leu nunca mais! Oxi! Tô zoando! Você me destruiu agora, eu tô te fazendo sua fita aqui! Tô zoando, amigo! E, mano, você tem um cara que escreve bem e manja da língua portuguesa, é ele? É! E aí... Eu manjo da língua portuguesa e de outras línguas também, gata! E é isso, mano! Cada um com o seu dom! Ele nasceu com o dom da palavra! O dom da palavra! Já eu nasci com o dom da... Da gourmetização, você nasceu com o dom de... Eu sou uma gourmet, né, ó! Dom gourmet, meu! Eu tô aqui em casa, sabe, meu? Eu tô tomando um chazinho aqui no... No Ruffi Top, meu! Tá zoando paulista, né, cuzão? Você é paulista também! Pô, man! Pô, man! Mas você é paulista, você tá zoando nóis? Eu não sou de São Paulo, eu sou de Campinas, Campinas aqui é nóis! Porra, meu! Pô, meu! Tava ali no bar, ali nas Estelinha, meu! Pô, man! Peguei a Larissa, man! Mesmo lá desse jeito! É, meu, man! Ô, man! Ô, man! Traz aquela ali, valeu, parça! Aí eu misturei Campinas com São Paulo, viu? Fala aí, man! É nóis, parça! Ah, parça! Isso é foda, mano! Agora você tá feliz, hein, mano! Pedimos o que você tanto queria! Ah, pizza! Ele solicitou! E eu falei, beleza, cara! Vou fazer sua vontade! Chega de chá! Vou pedir pizza! Mano, a gente comeu o dia inteiro e dormiu, né? Esse foi o aniversário dos sonhos dele! Que outro aniversário do Rafael Moreira podia querer? Além de comer e dormir! E festejar! Nada! Tem outro! Gente, perdi no sono ontem! Tamo junto, hein! Beijo! Valeu! E até amanhã! É nóis!